Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje vou mostrar como resolver o problema de sobrepor linha na impressora matricial LX300 ou também pode ser outra matricial, pois esse defeito também acontece em LX300 mais 2, FX890, 2190, qualquer outra impressora matricial, pois a mecânica em si tem o mesmo funcionamento, ok? Fica até o final do vídeo aí para vocês verem a solução desse problema aqui, ok? Então pessoal, vamos primeiramente fazer um teste nessa impressora aqui, ok? Vamos tirar a tampa superior dela, ok? E a impressora matricial, tem uma fita e a cabeça matricial, onde faz a impressão, ok? Então, aqui puxa a folha com o botão do meio, a tecla LF barra FF, ok? E para voltar com a folha, com as duas teclas, ela desce, ok? Após você colocar o papel aqui, né? Já folha contínua, vamos colocar a folha contínua aqui. Após isso, aperte aqui. Vamos fazer um auto-teste. Liga a impressora, pressionando a tecla do meio. Tem hora que ela sobrepõe, tem hora que ela não sobrepõe. A fita está um pouco fraca, mas se vocês aqui apertar um pouquinho o eixo aqui, ele não gira direito, entendeu? O cliente está reclamando que as linhas, né? Às vezes ela está saindo um em cima da outra. Às vezes acontece isso, entendeu? Vamos tentar descobrir por que é isso aí. Vamos dar um pause nela aqui. É tipo isso aqui, ó. O que acontece lá, ok? Mas nesse caso aqui é porque o papel estava terminando ali, né? E como só tinha essa folha, aconteceu isso aqui. Mas o defeito mesmo aqui não aconteceu. Mas, por exemplo aqui, ó. Vamos apertar aqui, ó. Se segurar o eixo aqui, ó. Vocês vão ver que ele não está girando direito. Vou tentar dar um... Olha o eixo girando. Está girando, né? Vou segurar aqui, ó. Ele não gira, ó. Isso significa Alguma coisa lá na mecânica está travando. Vamos colocar a folha A4. Vou fazer um outro teste aqui. E aí O que é isso aqui não aconteceu? É o que era? Isso! É o que era melhor que era. O que era? ? O que era mais o que era? O que era mais e o que era, olha aí, né? Até que agora não tá acontecendo não, mas o eixo tá girando, olha, mas se você apertar aqui com o dedo um pouquinho, ele não gira, quase nada, um pouquinho de força, isso não pode acontecer, olha lá, então vamos verificar porque que acontece, talvez o cliente usa a impressão de duas, folha de duas vias, aí dá uma força maior no motor e engrenagens. Vamos desmontar aqui a impressora, ok, e verificar o que tá acontecendo. Vamos desligar a impressora, tirar a manopla aqui, tirar a fita, trator de papel, vamos tirar os quatro parafusos aqui, tirar a parte de cima, vamos, não vamos desmontar a impressora toda, ok, vamos somente tentar resolver o problema. Caso vocês queiram aí um vídeo que desmonta a impressora toda, verificar detalhe por detalhe, deixa nos comentários aí, ok, deixa nos comentários aí uma sugestão de vídeo, principalmente de nutricial, mas no meu canal aí tá, tem muito vídeo aí de impressoras, tem um vídeo só de nutricial, com esse aqui vai ser dois, por enquanto, e de laser tem uma maioria, 98% de laser, visite o canal aí, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ok, vou ligar novamente, de repente dá para ver melhor aqui, botão ali, tecna do meio aqui, né, tecna do meio aqui, ver se você consegue ver aqui, acho que deu para perceber já, vou chegar o celular, a câmera bem mais pertinho, perto aqui do meio, tecna do meio, apoiar só um pouquinho aqui, ó, deixa, não gira, ó, tá vendo, ó, não tô fazendo muita força, isso significa que essa engrenagem aqui do rolo, ela tá, tá girando sobre o rolo, tá girando sozinha, ela que tem que girar o rolo, ok, pessoal, então nesse caso aqui, ó, o motor, esse motor aqui tá funcionando, ó, esse motor que gira essas engrenagens, e esse motor de baixo aqui, ele que roda o carro, carro de, carro de, de pressão, né, onde fica a cabeça de pressão, ó, se não fizer força, ele gira, ó, vai dar só um pouquinho só, ó, praticamente colocar, é como se fosse uma força de duas vias, aí, ó, aí sobrepõe a linha, isso acontece, às vezes o defeito não aparece, mas quando se coloca mais folhas, né, vai dizer, pra puxar, aí, defeito aparece. O que nós vamos fazer, nós temos que desmontar essa parte aqui, verificar, e essa engrenagem aqui provavelmente já está roçada, ok, vamos desmontar aquela parte ali então. Vamos desligar a impressora, e vamos ter que tirar esse motor aqui primeiro, ok, pra gente tirar o rolo pra fora, ou somente essa parte aqui. Vamos tirar o motor, depois que tirou essa, aquela, só fazer assim, tem um pino, tem uma trava aqui embaixo aqui, ó, só apertar pra baixo, o motor sai fora. Nem precisa desconectar o motor da placa lógica, ok? Vamos fazer um teste no motor aqui então. Motor girando normal, forçar aqui o motor com o dedo, pra forçar muito não se machuca, porque a força é grande. Então, o motor, a engrenagem do motor aqui está ok. Vamos desligar aqui, vamos tirar essa parte aqui agora, tirar essa alavanca pra fora, tirar essa engrenagem, essa engrenagem, os dentes estão normais, essa aqui não precisa. nem precisa tirar. Essa engrenagem aqui que é o problema, ela está bem puída, está puída por dentro. Vou colocar ela aqui de novo. Vou tirar o eixo pra fora, tirar o eixo pra fora, tem duas travas aqui ó, esquerda e direita. Aqui ó, essa engrenagem aqui, ela é meia lua aqui, uma parte que é meia lua do eixo, ok? Então, ela tem que girar o eixo, aqui ó. Aqui é baulado, normal, redondo e essa parte aqui é, a parte que é chanfrada. A engrenagem também é chanfrada. Então, ela tem que, ela tem que girar. Ó, quando faz força nela, você vê como ela está girando sozinha. Ó, não pode acontecer isso ó, por isso, por isso que sobrepõe linha. Quando o papel está uma folha só, não acontece. Mas quando coloca duas vias ou três vias, o cliente deve usar duas ou três vias aí, e tá girando sobre o eixo aqui ó, isso não pode acontecer. O que nós vamos fazer é trocar essa engrenagem, ok? Essa aqui já é engrenagem ruim, vou colocar ela aqui. Vou pegar uma outra engrenagem e colocar. Olha a diferença. Justinha. Ok? Vou pegar essa engrenagem aqui e jogar no lixo. Agora vamos colocar o eixo, o eixo você coloca sem engrenagem. Um cabeçote pra cá um pouco, pra direita. A travinha entrou aqui de forma errada. Vamos colocar de novo. Coloca o travinha pra baixo aqui, pra travar. E essa aqui também, gira pra cá pra travar. Ok? Feito isso. Aproveita e coloca um pouquinho de graxa aqui nesse... Nesse pino aqui. Coloca um pouquinho de graxa ali. Vamos colocar essa engrenagem aqui. Agora vamos encaixar essa aqui. Aliás, essa aqui vai primeiro. Isso. Fica debaixo dessa aqui. Fica debaixo dessa aqui. Agora encaixa essa aqui. Agora vamos colocar a alavanca. E, por fim, o motor. O motor encaixa aqui nessa trava. Encaixa por dentro da trava. Encaixa nesse pininho aqui. Isso. Encaixou direitinho. Agora é só colocar o parafuso dele aqui. Acontece também que esse defeito pode ser causado por motor, ok? Motor queimado. Motor fraco. O bobina do motor está ruim. Nesse caso aqui é a engrenagem. Vamos ligar a impressora. Vamos apertar aqui a teclinha do meio. Girando. Vamos fazer uma forcinha aqui. Fazendo força. A mão inteira. Se deixar o dedo entra para dentro aqui. Olha. Ele está certinho agora. Feito isso. Agora é só colocar. Colocar aqui a tampa, né? Superior. Fechar a impressora. Colocar os parafusos. Colocar os parafusos. Colocar os quatro parafusos. Colocar os quatro parafusos. Colocar a manopla. Isso, vamos colocar a fita Vamos colocar o trator de papel Ok, agora vamos fazer um teste Liga a impressora Fazer o teste no trator Trator traseiro Posiciona a alavanca Papel contínuo Desliga a impressora Liga com a tecla do meio LF pressionado Posiciona aqui no zero E agora vai fazer o teste A gente reclamando que está sobrepondo o linho A gente pressionar aqui O dedo Não vai apertando aqui Não está sobrepondo O eixo continua girando Como vocês viram lá a engrenagem Que estava Essa engrenagem aqui que foi trocada Internamente Não sei se dá pra ver Olha o desgaste lá dentro Essa parte aqui que é Que é chanfrada Ela estava praticamente por dentro Ela estava girando tipo um círculo Igual o de cima Aí ela não está sem força Ok? Aí ó, funcionou de erese Isso aqui, sobrepôs É porque na verdade O papel acabou aqui O papel aqui acabou Então não tem mais Não tem mais dente aqui Para o trator girar Entendeu? Olha lá O trator que gira, né? O trator que puxa o papel Aqui nesse caso Agora vamos colocar A folha contínua A folha contínua Não, vamos colocar a folha Vamos fazer Um teste com Folha A4 Folha A4 A alavanca fica até aqui embaixo Desliga a impressora Não, nem precisava ter desligado Agora eu tenho que colocar A folha A4 Lá no eixo, né? O sensor vai Ela puxa sozinha Fazendo com a folha A4 Esse trator aqui Fica desativado Ok? Agora vamos fazer um autoteste Liga a impressora Com o dedo A tecla do meio pressionada Esse lente aqui Por sinal Ele usa mais um A4 Aqui está um pouco fraca Vou apertar aqui um pouquinho Para ver que não O eixo está puxando normal Essa impressora aqui O pessoal usa muito Para decalque Só que faz tatuagem Aí pessoal Impressão A fita está muito fraquinha Mas Você vê que não está sobrepondo nada Isso aqui é uma folha usada Aqui é uma folha usada Impressão a laser Aqui só para aproveitar o papel Então Tudo funcionando O problema dessa impressora aqui Nesse caso aqui Era a engrenagem Mas também Tem que verificar o motor Também fazer aquele teste Lá igual eu fiz Sem a engrenagem O motor está girando normal Ok pessoal? Então é isso aí Quem gostou do vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no canal Esse defeito Como falei também no início Esse defeito Também pode ser causado Pode acontecer Aliás Nas impressoras Outras impressoras matriciais Essa aqui LX300 É a mais antiga Tem LX300 Mais 2 Que ela tem USB Essa aqui Da mais antiga Ela só tem LPT1 Que é a porta paralela LX300 Mais 2 Praticamente a mecânica É quase igual Mas difere algumas coisas FX890 também Tem o mesmo sistema Tem eixo Tem engrenagem Apesar que a engrenagem É um pouquinho maior E tudo Mas também Pode acontecer Que a engrenagem Fica um pouco roçada Igual essa aqui Ok? Então passando a dica Para vocês aí Verifica as engrenagens Verifica o motor Verifica Aí aproveita Dá uma limpeza Na impressora Lubrifica Que negócio todo A preventiva é normal Ok? Então Até o próximo vídeo Visite o canal lá E não se esqueça De inscrever no canal Não fique de fora Tem mais de 150 vídeos lá E esse ano Final de 2022 Vão beirar 600 vídeos aí Passar tudo para vocês aí Tudo de dica Toda raça de máquina aí Laser, matriciais Já de tinta Térmica Pessoas de 40 colunas Bematec Tudo Aproveite aí Pessoal Grande abraço Até o próximo vídeo